Quem diria que do nordeste brasileiro sairia um verdadeiro campeão? Um surfista de primeira mesmo. Eu acho que é uma parte importante de como ele se tornou tão bom. Eu era muito fissurado no surf. Minha infância foi muito... Bem aproveitada, eu acho. A tarrafa. Fica a tarrafa. Parece o arco da água dele. Chegava até pular o muro. Do colégio. Pra pegar... As barolinhas dele. Moderno. As manobras loucas que ele inventa. É cheio de energia. E o surfismo é algo que nos sentimos. E eu me lembro da sua energia e como... Obviamente que ele estava vivendo o seu sonho, sabe? A Bahia Formosa tem gente de todo jeito. A galera faz um ponto igualzinho e tal. Tiravam o que chamava ele de maruleiro. Cidade pequena... Aquilo. Muitas pessoas vão sentir inveja. Ele sai assim. Joga a presta no chão. Pra, 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 pra. Pum, pum. Era um soco. Um chute que ele der na porta. Era uma vez. Ele estava surfando. O seu amor de ir rápido é provavelmente o meu favorito. Tinha como desenhar um cenário melhor pra você ganhar sua primeira etapa de circuito mundial? Fica de cinema. Eu não sabia se ele estava feliz ou louco ou o que. E a gente sabe que foi difícil. Muitas pessoas não acreditavam. Isso tudo começa a ver com o Italo. Quando ele sai da praia e paddela na água, é tudo pra ele. Você entra em cima ou você entra em baixo. Eu me preocupava muito com meu adversário. E esquecia de mim. Você está indo para o título mundial. Você não pode ser o último de saber isso. It's La Ferreira na final. As 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 as. As 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 as. As 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 as. As 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 as. As 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 as.